e hoje é dia de cortar grama olha e hoje tem que ser na tesoura porque tá chovendo e não dá para cortar na maquininha eu já comecei a cortar aqui ó tem que ser tudo na tesoura bora trabalhar bora para a luta e hoje não tem táxi hoje não tem braço hoje tem uma grama para cortar ó apesar que é um L um L fácil depois de cortar nós vamos colher coco mas por enquanto vamos trabalhar você sabe primeiro os deveres depois o direito mas enquanto vamos os deveres certo bora lá bora comigo vou cortar aqui na tesoura aqui já acordei vou puxar para vocês só para vocês verem ó é quando a moça filmar e eu cortando mais é isso aí ó tesourinha e tem que ter braço é isso aí bora lá bora terminar tá ficando bom é isso aí uma parte do jardim tá pronta ó é trampo tudo na tesoura ó limpei por baixo e outra coisa que tudo muda que eu plantei muda 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 essa muda já é um coqueiro agora vamos para esse lado de cá daqui a pouco eu mostro para vocês como ficar vai ficar bonitinho é isso aí é isso aí ó é o tapar do jardim terminado minha gruta olha olha tudo na tesoura ó esse é um jardim que não não vem reta não gole reta só tá vendo ficou top né ai tô louco cansei no tesoura da hora né eu acho top ó muito show agora é limpar o negócio é limpar é isso aí um bom sábado a todos que já tô curtindo o meu aqui ó